Olá, sou o Ricardo, instrutor da Escola Park2 e hoje a gente vai falar sobre remendo de câmara. Mas antes disso, inscreva-se aqui no canal, dá seu like e compartilhe com seus amigos que estão cansados de ficar pedindo para outras pessoas fazerem o remendo para ele. Você que participou da Semana da Independência do Ciclista 2.0 viu a importância de dominar a mecânica básica para economizar dinheiro e ter segurança em seus passeios. Agora por menos de 60 centavos por dia você vai ter acesso exclusivo a 20 aulas, onde você vai aprender passo a passo como alcançar a sua autonomia nos pedais. Não perca tempo, inscreva-se já! Primeira coisa, quando você for sair para o pedal, você não pode esquecer de levar espátulas, cola, cola de contato, uma lixa fininha, um remendo e se você tiver alguma caixinha de remendo, alguma coisa assim, isso ajuda bastante. Então vamos lá para o procedimento. Aqui eu tenho uma roda com o pneu, ó, a câmara está furada, então o que eu tenho que fazer? Vou soltar aqui a válvula, opa, já soltou, murchar mais um pouquinho, caso tenha mais ar, murchou, vou voltar aqui o pininho, tirar a porquinha que segura a câmara, porque a gente vai ter que tirar ela daqui. E para abrir o pneu, primeiro você solta aqui o pneu da câmara, ó, ele está grudado, então você tem que ir soltando. Esse procedimento eu estou fazendo virado para vocês, mas normalmente você faz esse procedimento com esse pedaço aqui, ó, para você poder enxergar o que está acontecendo, tá? Depois que você desgrudou, o pneu vai criar uma certa folga, né? E aí é a hora de você usar a espátula. Pneus mais novos, que são pneus que não tem arame, você até consegue tirar sem o uso da espátula. Mas eu vou mostrar aqui como é que se faz com a espátula, tá? E aqui está o bico, você nunca coloca a espátula muito próximo aqui do bico, Então, usa qualquer outro lugar que seja longe aqui, para não estragar aqui a base do bico. Então, eu vou usar aqui, por exemplo, o que você vai fazer? Você coloca a espátula aqui, num espaço que tenha já, aí virou. Esse pedacinho aqui, ó, esse ganchinho, é para você segurar aqui no raio. Às vezes, o espaço ou a folga que você tem aqui, ela não é tão grande. Então, se você usar todo o espaço para uma única espátula, você não consegue colocar a segunda. Então, às vezes, você é obrigado a colocar e deixar um pouquinho assim, ó. E aí, tem espaço para você colocar uma segunda espátula. Nesse caso, esse pneu e esse aro, ele tem uma combinação que deu bastante espaço. Então, eu venho aqui, ó, coloco aqui. E, se ele abriu mesmo, você já pode, se você quiser, né, ou vai abrindo, né, ou você puxa aqui com cuidado para não estragar a câmera. Eu vou tirar aqui já. E aqui, ó, eu já tenho o pneu aberto. Eu vou abrindo aqui. Tá? Muito cuidado quando você passar a mão aqui, ó, porque, às vezes, o prego, o vidro, alguma coisa, ainda está aqui no pneu. Então, quando você for passar aqui a mão aqui por dentro, tomar bastante cuidado para não machucar. Tá? Ok. Abri, então. Vou tirar a câmera. Uma dica aqui é o seguinte, na hora de tirar a câmera, não comece a tirar aqui pelo bico, tá? Porque o restante da câmera, ele está encaixado. Então, se você for tirar o bico, pelo bico, por exemplo, você vai puxar aqui e o restante vai estar preso. Corre o risco de você puxar e, na torção aqui, quebrar essa pontinha. Então, a sugestão é, vai lá do outro lado, vem trazendo a câmera. Trás, até chegar no bico. Chegou aqui, ó, vira a câmera, o pneu para trás. E aí é só puxar, porque o restante já está, ok? Solto. E, procura deixar a câmera do jeito que você tirou. Sem girar ela, bagunçar ela toda. Por quê? Aqui, o que você vai fazer? Você vai encher e, digamos que o furo estava exatamente aqui, ó. Então, o que você faz? Se o furo estava aqui, o objeto perfurante provavelmente entrou aqui, ó, no pneu. Então, é mais fácil de você achar o objeto, caso ainda esteja aqui, tá? Então, evita de tirar e sair bagunçando o pneu e a câmera, porque aí você perde menos tempo achando o furo exatamente onde está a câmera. Agora que eu identifiquei onde está o furo, ó, dá para ver aqui certinho, ó, né? O furo está aqui. Eu vou deixar aqui um pouco na perna, pegar a lixa. Pode pegar qualquer caixinha, ou pode ser até com o dedo para você poder lixar, mas eu acho que é mais prático usar alguma, uma base assim, assim, para fazer, para lixar. Então, ó, eu coloco o indicador aqui em cima, o dedo médio e o dedão, faço uma pressão e aqui, ó, eu vou lixar nessa direção aqui, tá? É, e a câmera também tem que ficar bem firme. Então, eu vou segurar a câmera na perna, então eu faço isso aqui, ó. Seguro bem firme e aí, ó, eu vou fazer, vou lixar esse pedaço aqui, tá? A parte que eu for lixar, eu preciso garantir que ela seja maior do que essa circunferência do remendo, ou seja, maior do que o tamanho do remendo, seja ela circular, oval, quadrada, não importa. Tem que ser maior do que o remendo. Então, eu vou fazer aqui o procedimento, né? Então, eu venho aqui e eu vou lixar. A importância de lixar é para você tirar qualquer irregularidade, você tirar oleosidade e assim preparar a superfície para fazer o remendo. Senão, você não consegue ter a aderência adequada do remendo. Então, eu vou lixando. Você vai ver aqui, ele vai ficando cada vez mais opaco. Vai soltar um pouquinho de casquinha aqui de borracha, mas aqui, ó, uma coisa importante, que não deve ser feita, na verdade. Uma dica importante é, não pode soprar nem passar o dedo, senão você acaba levando oleosidade para esse pedaço. E aí, você não vai conseguir ter a aderência adequada da cola. Depois que eu fiz o procedimento de lixar, né? Deixa eu mostrar direitinho aqui, ó. Você pega a própria lixa e dá uma passada assim, ó. Para tirar qualquer resquício de borracha que tenha. Confere e veja onde foi o furo. Porque na hora que você estica para fazer o procedimento de lixa aqui, ó, de lixar, às vezes ele sai do lugar. Ó, o que aconteceu aqui? Eu lixei mais para baixo do que o furo. Então, eu vou ter que lixar um pouco mais aqui. Então, é bom dar uma conferida. De novo, segura aqui e aí eu termino de lixar. Procedimento. Limpa. E agora, para passar a cola, é o seguinte. De novo, confere onde está o lugar aqui, ó. Certinho o lugar do furo. Deixar aqui paradinho. Agora, eu vou pegar a cola. É natural que quando você colocar a cola aqui, ele vai molhar o espaço e você perde o furo. Para isso não acontecer, você vai fazer o seguinte. Abre a cola. De novo. Acha o furo de novo aqui, ó. O furo. O que você vai fazer? Vai colocar a bisnaguinha exatamente onde é o furo. E você vai fazendo círculos sem perder o meio. Assim, você nunca perde o furo. E essa circunferência que você vai fazer tem que ser maior do que a circunferência do remendo. Se sair muita cola, pega as costas da bisnaga e tira esse excesso. Não precisa passar muita cola. É só uma película. Dá para ver que é só um pouquinho. Não ficou excesso. E, confere. Vê se a circunferência da cola ficou maior do que a circunferência ou tamanho do remendo. Ok? Aqui no remendo, você vai perceber. Esse remendo aqui é um remendo da Vipal. Ele tem um corte aqui, ó. No plástico. Dá para ver uma risca aqui, né? Bem no meio. Em pézinho aqui, ó. Na hora que você for colar, você vai ter que fazer o seguinte. A câmera está nessa direção. E na hora que você for colar, a risca tem que ficar aqui, ó. 90 graus em relação à linha da câmera. Depois vocês vão entender o porquê desse procedimento. Tira aqui a parte de alumínio. Tirou a parte de alumínio. E toda essa parte amarela, você também pode passar cola. Mas é bem pouquinho, tá? Existem alguns remendos que tem uma cola... No remendo mesmo, a cola um pouco mais forte. Isso aqui, se você passar cola, eu acredito que dê um pouquinho mais de eficiência. Passou. Opa! Saiu o excesso. Tira um pouquinho com as costas da bisnaga. E garante que toda a área amarela tenha cola. E agora espera secar. É coisa de um, dois minutos. Isso aqui é vulcanização a frio. Essa cola é como se fosse a cola de sapateiro. Que é uma cola de contato. Então, tanto na câmara quanto aqui no remendo, as duas partes têm que estar totalmente secas. Senão, ela não dá aderência adequada. Agora, eu vou esperar mais um pouquinho. E, de novo, não sopra. Evita de colocar o dedo. Até que a cola seque. Você vai perceber que ela vai ficando fosca. E não passe em excesso, senão a parte interna, ela acaba não secando. E aí, não vai ter aderência adequada. Vou esperar mais um pouquinho. Agora que eu percebi que as duas partes já estão secas, eu vou colar. Lembra só uma coisa. Se você colar errado, torto, não tem volta. É uma vez só. Então, alinha direitinho. Veja exatamente onde está o furo. Está certinho o lugar. E pronto. E faz um pouco de pressão. Não há necessidade de esquentar. É só a pressão dos dedos mesmo. Faz pressão. E aí, esse plástico que você vê aqui no remendo, ele não pode ficar aqui. Porque se você esticar, se você esticar aqui a câmara, o plástico segura o remendo. E aí, acaba descolando. Então, eu preciso, de qualquer forma, remover esse plástico. Mas também, eu não posso simplesmente pegar aqui na orelha e levantar. Se eu levantar, eu acabo levantando o remendo. Por isso que existe esse corte. Esse corte é para você tirar de dentro para fora. E se você reparar esse corte aqui, ele não vai até a ponta aqui, as duas pontas. Ela está só aqui no meio. Então, de qualquer jeito, eu vou ter que arrebentar essas duas pontas. E aí, para isso, você vai fazer o seguinte. Vai colocar a sua mão aqui por baixo. Vai colocar dedão aqui, dedão aqui. Dá para ver? E aí, você vai usar aqui, os dedos aqui de trás, para fazer uma alavanca. Um apoio. E aí, aqui em cima, você vai segurar firme e arrebentar as duas extremidades do plástico. Então, você vai vir aqui, vai fazer isso aqui. Pronto. E aí, você repara aqui, que o plástico aqui já abriu aqui em cima. Agora, você tira de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. E aí, como é que você sabe se esse remendo deu certo? Antes mesmo de encher. Você faz esse movimento aqui, olha. Estica. E volta. Estica. E volta. Se aqui nas beiradas, ele não abriu nenhum espaço, nenhum buraco, esse remendo deu certo. E o ideal realmente é, se você tiver um furo, trocar a câmera. Então, sempre levar uma câmera reserva. Mas se não tiver jeito, essa é a forma de fazer. E remendo não é para sempre. Pode ser que dure um bom tempo, mas pode ser que amanhã esse remendo, ele desgrude. E remendo você só consegue fazer se for com furo. Se for um corte, é bem difícil de segurar. Ele vai segurar um dia, dois. Mas daqui a pouco ele abre de novo. Então, feito aqui o remendo, eu vou fazer a instalação lá no pneu. Para você colocar a câmera de volta, dá uma enchidinha. Só para evitar de, na hora de encaixar o pneu, você não beliscar. Então, de novo, coloca aqui. Começa aqui pela válvula. Encaixou. Aí você pode encaixar o restante do pneu, ou da câmera no pneu. Vai encaixando, encaixando, até ficar totalmente aqui para dentro. E aí, para fazer o encaixe, começa aqui onde tem a válvula e finaliza longe da válvula. Porque caso você tenha necessidade de colocar a espátula, você não coloca a espátula muito próxima aqui da válvula. Então, eu vou fechando aqui. Esse pneu é um pouquinho mais tranquilo de colocar. Eu vou conseguir colocar aqui na mão. Mas, se for necessário, faça uso da espátula com cuidado. Então, aqui, encaixou. Poderia, eu posso já colocar a porca aqui, que estabiliza a válvula. Porque na hora que você estiver na rua, por exemplo, você vai estar com uma bomba pequena. E aí, essa bomba pequena, ela é rígida do começo ao fim. Então, quando você coloca a bomba aqui e vai empurrar, acaba empurrando aqui o bico. E como ela é mais fina, ela pode quebrar. Então, você pode colocar aqui a porquinha antes, tá? Eu vou colocar aqui já a porquinha. Muito cuidado quando você for apertar essa porquinha. Pra ver se, realmente, aqui, nessa parte de cima, o pneu encaixou. Porque, se não, olha o que pode acontecer. Vou soltar aqui um pouquinho, ó. Se você apertar, ó. Puxar o bico e apertar aqui. E esse pedaço não estiver bem encaixado no pneu, dá pra ver? Ó. Se não estiver bem encaixado, ele abre. E aí, a câmera sai. E aí, explode. Então, volta. Volta a porquinha. Empurra. Ó. Garante que encaixou. Daí, você pode colocar a porquinha. E depois que encher, aperta essa porquinha de novo. Que provavelmente vai dar folga aqui. Solta aqui a pontinha. E vamos encher. E aqui está o pneu. Deu certo o procedimento, devidamente calibrado. E agora é só rodar. Se você gostou desse vídeo, curte. Se inscreve no canal. Compartilhe com seus amigos. Assim, o YouTube sabe que esse tipo de conteúdo é relevante. E assim, a gente consegue entregar cada vez mais vídeos com dicas que vão ajudar você. Seja você ciclista ou mecânico de bike. Então, a gente encerra o vídeo por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.